Fala galera, beleza, o BFHM aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, é, bom galera, hoje eu tô aqui pra falar um pouco do BFH e explicar um pouco do que tem acontecido na página Heroes of Walking, BR, a página que os caras criaram pra volta do BFH. Seguinte, rolou uma discussão lá, e mal fuzoei que os caras estavam falando que os BRs que estão na página, estão, vamos dizer assim, participando do projeto dos caras, e não, o que aconteceu foi um mal entendido, e nós somos, nós não, é, no caso, os donos da página, não vou citar nomes aqui, é, a gente só tá divulgando o trabalho, eu falo a gente, nós, os BRs, no caso. E, enfim, é só uma explicação, nós não, nós, tipo, que estamos postando vídeo na página falando sobre o BFH, sobre a volta dele, a gente não tá de maneira nenhuma participando do projeto deles, só pra explicar isso, nós só estamos divulgando, é, pros players antigos do Brasil, para que voltem a jogar quando o jogo lançar. Bom, e tem bastante gente com dúvida, e o pessoal, é, não entra no site e tal, pra, pra ver, né, então, eu vendei esse trabalho, e, 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 e entrei lá pra, pra, pra dar aquela força, bom, porque nome Heroes Walking, Heroes Walking significa heróis acordados, ou seja, os heróis estão voltando, bom, eu vim aqui no, no site, e eu traduzi aqui, vou ler um pouco pra vocês, o projeto Heroes Walking, O projeto Heroes Walking começou com uma infância de meninos que ficou arruinado quando a EA fechou seus servidores para Battlefield Heroes, no dia 14 do mês 7 de 2015, ou seja, quase um, quase dois anos, velho, tá. Makahost, que é um alemão, viu essa oportunidade para provar o seu amor para as pessoas em que a infância era jogar Battlefield Heroes, depois de algum problema com o projeto, Makahost se juntou ao Revive. Bom, Makahost, ele tinha, vamos dizer assim, pelo, pelo que eu sei, pelo, pelo que eu pesquisei sobre ele, ele estava com o jogo, e ele se uniu ao Revive. Só que, assim, é, as coisas não deram certo, por entrar, a, ao, ao entrar, na verdade, na Revive, pelo seguinte motivo, é, o Makahost, ele queria trazer o jogo de volta, e ir melhorando o jogo. O que que eu quero dizer como melhorar? Ele queria como, que o FH fosse, tipo, um jogo de sucesso. E o que que é um jogo de sucesso? Jogos de sucesso, eles funcionam da seguinte maneira, é, vamos supor, o CS, bom, eu tenho lá, a ump, vamos supor, e ela tá muito OP, velho, tipo, tá matando com um tiro na cabeça, de qualquer distância. Todo mundo vai querer usar um, porque ela é mais barata que o Makahost, que causa o mesmo dano, e ela é uma sub, cara, ela é mais leve, ou seja, o recolho dela é bem menor. Então, todo mundo vai estar usando ela. E aí, o que que os caras tem que fazer? Pra deixar o jogo equilibrado, eles tem que nerfar. Essa é a intenção do Makahost, ele quer deixar o jogo equilibrado, quando ele vê que uma arma tá muito OP, ele nerfa, ele deixa o jogo equilibrado pra que todas as armas sejam usadas de modo igual. Claro que tem aquelas que vão se destacar e tal, e enfim. Esse é o intuito dele. E por isso, ele saiu da rede Revive. Ele, eu digo, seu projeto. E aí, ele se juntou a uma comunidade, juntou não, ele criou uma comunidade chamada Heróis Acordados, e agora tá sendo desenvolvido por uma equipe de geeks, ou seja, uma equipe de jovens apaixonados pelo jogo. Bom, agora eu vou ler o post do dia 3 de julho de 2017, de 6 dias atrás. Ele diz o seguinte, Você pode ter percebido que recentemente mudamos o nome do nosso projeto, e isso aconteceu por uma boa razão. Desculpa. Nosso projeto começou dentro da comunidade de BFH e, desde o início, tínhamos alguns objetivos definidos. Passamos algum tempo e nos juntamos à rede Revive. Uma comunidade de todos os jogos da EA quebrados. O que nos ajudaria muito, mas as coisas não foram bem sucedidas. Não tínhamos muita liberdade para trabalhar como queríamos, e a rede Revive afirmou que eles só querem levar o jogo à última versão oficial conhecida, e não fazer melhorias adicionais, que foi o que eu disse. Nosso objetivo final é liberar e fazer modificações no jogo, tais como Nerf Overpowered Guns, Buff Underpowered Guns, e adicionar mais conteúdo. Se possível, remover a jogabilidade baseada em sorte e torná-la mais uma jogabilidade habilidosa, removendo críticas aleatórias que podem dar vantagem a alguns jogadores sem envolvimento qualificado. Por todos os motivos mencionados anteriormente, decidimos dividir a rede Revive, e agora existem dois grupos diferentes que trabalham separadamente para trazer BFH. Nossa comunidade de Heroes of Walking agora está trabalhando com o Macarhost, um dos desenvolvedores que escreveu o back-end para carregar o cliente e jogar o tutorial, e se tudo for conforme planejado, estimamos que a versão multiplayer online será lançada dentre 1 a 3 meses, ou seja, até outubro é a previsão para esse jogo lançar. Bom, eu falei tudo o que tem no site praticamente, tudo o que nós temos acesso por enquanto, na verdade, e assim, a minha opinião, cara, isso pode mudar muita coisa, velho. Se esse projeto for para frente mesmo, o que vai acontecer? Se o BFH voltar, ninguém vai querer saber do Renegade. Isso pode quebrar o Renegade de uma maneira, cara, estrondosa. Os caras fizeram investimento e eles estão com o projeto fudido. E, mano, isso pode dar ruim como também pode dar muito bom. Ou seja, eu, na minha humilde concepção, eu quero o BFH de volta. Eu prefiro o BFH, na verdade, mas se os dois vierem, com certeza eu vou jogar os dois, é lógico, mas o BFH vai ser a minha prioridade. Até porque, porra, eu jogava desde 2012 essa merda, velho. Tem vídeo meu, tá, comecei a gravar vídeo em 2013, mas eu jogo desde 2012. Então, tem um tempinho, eu jogo desde que lançou, mas jogava há um tempo. Hum, e tá, se vocês tiverem alguma pergunta, ou uma sugestão de vídeo, pode deixar aí na descrição, eu vou gravar com certeza, com o maior prazer. E é isso. Um abraço aí, clã. Ah tá, eu queria mandar um salve para os caras que divulgaram isso aqui no Brasil, não é que se não fosse a divulgação deles, eu não ia fazer a mínima ideia de que o jogo tinha voltado. Queria agradecer ao Paraíba, que é o nosso menino da mão tremida, e o CaioThor, que tá ajudando muito, muita gente na divulgação desse game. Bom, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você tá com alguma dúvida, deixa na descrição, que eu vou fazer o máximo para poder ajudar vocês. É nóis, clã. Falou! Falou! Fui!